O curso teatral do Instituto 14 Bis existe há seis anos. As inscrições para o curso deste ano acontece hoje e amanhã. Para dar mais informações sobre o curso, eu converso com Tuani Mancini, que é professora. Tuani, qual o objetivo do curso teatral do Instituto 14 Bis? O objetivo do curso teatral 14 Bis é desenvolver com os adolescentes a capacidade, através de jogos e exercícios teatrais, de conhecer um pouquinho do fazer teatral. E quantas vagas são oferecidas para o curso deste ano? São oferecidas 25 vagas e os primeiros que chegarem já tem a vaga garantida. Qual a duração do curso? O curso vai durar de julho, de março a julho deste ano. E o que os alunos vão aprender durante esses meses? Durante esses meses eu vou trabalhar com os alunos a capacidade de expressão, espontaneidade, o ritmo. Nós vamos passar também técnicas vocais e técnicas de corpo para eles. Obrigada pelas informações, Tuani. E as inscrições para o curso teatral 14 Bis acontecem aqui no Instituto 14 Bis. A taxa de inscrição é de 20 reais e os interessados devem trazer os pais ou responsáveis no momento da inscrição. Ana Carolina Negrão, para o Jornal TV Sul. Você vai fazer um ajustamento. E as inscrições para o Jornal TV Sul. E as inscrições para o Jornal TV Sul. Obrigado.